Cobertor, toalha, travesseiro, lençol, qualidade, mantendimento, estacionamento próprio, facilidade no pagamento, monte Cristo. Eles realmente vendem bem, viu? Aqui, olha, é um galpão enorme, não tem luxo nenhum, mas você tem tudo isso que eu te falei. E quer mais, gente? O preço é lá embaixo, vem conferir aqui comigo, ó. Travesseiro, você tem vários, várias marcas e tal. Esse, por exemplo, é o travesseiro prêmio e tem duas medidas, 45 por 65 e 50 por 70. Tá saindo 242 cruzeiros reais e é confortável. E mais vale o seu conforto, a sua comodidade do que o preço. Então, além de dar barato, você pode levar um monte até para as visitas. Aqui você tem jogo de toalhas com quatro peças da São Cristóvão. É uma toalha legal para o dia a dia, viu, gente? O preço é inacreditável e imbatível. 500 cruzeiros reais, são quatro peças, não existe. Colcha e matelassé, é o que eu mais gosto em termos de colcha, acho tão bonito, fica fino. Tem duas portas travesseiros, a colcha tem babados, é da Texcolor, por 1.670 cruzeiros reais. Jogo de cama para casal da Paládio com a qualidade Santista, você tem esse com três peças por 950 cruzeiros reais. Barato, não sei, tem várias cores, várias estampas. E jogo de toalhas, esse também é Paládio com a mesma qualidade Santista, com quatro peças, é jogo de toalhas por 1.100 cruzeiros reais. Toalha, eu vou te dar uma dica. Compra boa, porque toalha, assim, a gente às vezes compra mais barato e tal, não enxuga muito bem. Então, aqui você pode comprar sem medo. Promoção até outro sábado. Sábado e domingo, tá aberta de 9 da manhã até às 6 da tarde, na rua Tabor, 707, no Ipiranga. E na Clodomira, Amazonas, 358, no Itaim. Telefone é 2725-626-Monte-Cristo. Facilitam o pagamento. Não, vem pra cá, corre! Tchau, tchau. Tchau, tchau.